Hoje galera, estamos aqui no Minecraft Bedrock Edition pra trazer pra vocês um addon muito, mas muito da hora mesmo Esse addon aqui vai estar adicionando estruturas no seu Minecraft de celular, console e também versão Windows 10 Edition Basicamente galera, nesse addon aqui tem diversas estruturas que estão sendo geradas pelo mundo Por exemplo, uma delas aqui é essa casinha que vocês estão vendo aqui na minha frente E olha só que legal, aqui dentro você vai correr alguns perigos, tem alguns mob spawner Tem também baús pra você pegar itens, o que é algo que vai estar ajudando o seu começo de sobrevivência E olha só, tem um fantasma aqui, você vai ter que estar enfrentando ele Aqui por dentro tem mob spawner, por exemplo aqui, beleza? Então é bem da hora mesmo esse addon galera, porque ele adiciona diversas, diversas estruturas mesmo Tem sei lá, umas 50 estruturas e cada bioma tem o seu tipo de estrutura Inclusive o criador desse addon começou a mexer em estruturas lá no The End O que é muito, mas muito bacana Mas aqui na frente a gente tem outro tipo de estrutura né, que é meio que uma pequena fortaleza Eu acho essa fortaleza muito bonita pra falar a verdade pra vocês E aqui dentro também é um pouco perigoso, tem vários mob spawner também Por exemplo aqui embaixo, tem um mob spawner aqui Isso daqui é bem difícil cara, fica nascendo bastante mob E eles são bem OP, nascem com essas armaduras aqui, com armadura de diamante São realmente bem OP, olha só Então é uma estrutura também muito bacana aqui desse addon E galera, como eu falei pra vocês, tem muitas estruturas Tem barco, tem ilha voadora com fortaleza Eu vou botar até na tela pra vocês essa ilha voadora com fortaleza Porque é muito bacana Inclusive lá na página de download galera Vocês vão conseguir tá vendo todas as estruturas desse addon Vocês podem conhecer todas as estruturas Tem print de todas lá, vocês podem ver Não tem como mostrar todas porque são muitas E olha só, acabei de encontrar mais uma estrutura aqui Essa estrutura aqui é da jungle E essa estrutura aqui é muito bacana também Olha só, a gente pode entrar aqui, é meio que uma pirâmide né Acredito que tem passagem aqui pra gente ir lá pra baixo Porém tá muito escuro, eu não vou chegar lá Porque provavelmente tem armadilhas também né Então é um addon muito bacana galera Como eu falei pra vocês, ele adiciona diversas estruturas E cada bioma tem os seus tipos de estrutura Por exemplo, olha só, tem um negócio ali dentro da água O que é aquilo velho, eu não faço ideia E também tem estrutura... Ah, uma colmeia velho Nossa, tem uma... Mano, uma colmeia aqui, cara, que da hora Muito bacana E como eu tava falando né Tem estruturas por todo o mapa Inclusive tem estruturas debaixo do mar Tá, debaixo do mar não Debaixo da terra Eu vou até mostrar pra vocês aqui Olha só, tem um barquinho ali Já já a gente vai ver esse barquinho tá Mas eu vou mostrar pra vocês aqui O que vocês podem estar encontrando debaixo da terra Tá, tem um mob novo aqui Que é uma aranha assustadora galera Sério mano, ó, tem vários mobs aqui né Na verdade Eu vou pegar aqui as aranhas que eu quero mostrar pra vocês mano Porque essas aranhas aqui são bizarras E vocês podem estar encontrando Tanto meio que o ninho dessas aranhas Quanto também uma outra estrutura Que é meio que uma espécie de ruína Onde tem mob spawner de slimes Beleza, então muito bacana E olha só galera Eu vou spawnar aqui a baby spawner Isso aqui não dá muito medo né Parece um besouro, sei lá Um inseto velho Mas, cara, olha só É, isso daqui é um mob Não era aranha Eu peguei o mob errado Mas eu nunca vi isso daqui Mas beleza Provavelmente vai estar spawnando Em alguma estrutura Sei lá mano Talvez no The End Não faço ideia Mas, muito da hora também né Deixa eu pegar aqui a aranha Que eu queria mostrar pra vocês Aqui galera Eu acho que é essa daqui ó Essa aqui é a aranha Que eu queria estar mostrando pra vocês Olha só Mano Essa aranha aqui Vocês vão estar encontrando Debaixo da terra Mano Essa aranha é bizarra Será que ela vai Ah não Pensei que ela ia atacar Esse outro bichão aqui Mas, mano É bizarra Inclusive Olha só Quero mostrar uma coisa pra vocês Quando eu entrei no meu mapa aqui Apareceu aqui ó Herobrine Join the game E mano Foi do Adam tá Então se você vê o Herobrine aqui Não é o Minecraft E sim do Adam Tem a aparição do Adam Eu não sei por que aconteceu isso Não sabia que esse Adam aqui Adicionava o Herobrine também Mas apareceu ali que ele entrou Se ele entrou Ele entrou Então a gente pode estar meio que Tendo aparições do Herobrine por aí Mas vamos chegar aqui Nesse barquinho aqui Pra mostrar pra vocês também Que é um barquinho bem legal Inclusive já mostrei Em outros vídeos Que eu fiz sobre esse Adam aqui Em versões anteriores dele E tá muito da hora galera Esse Adam aqui O criador sempre tá adicionando Novos e novas estruturas Olha só Aqui você vai encontrar O mapa do tesouro Bem legal Vai ter aqui um spawner de piratas Né Esses piratas aqui São bem roubados São bem fortes Eles vão meio que Tá dropando aí Eles vão tá dropando ouro Beleza Então bem da hora mesmo E aqui nesses barril A gente pode estar Até saqueando ele Eles são piratas Eles que geralmente roubam Mas se você quiser Você pode vir aqui Catar tudo Deixa nada pra ele E é isso Tá ligado Poucas ideias pra eles Mas galera Esse Adam vai estar adicionando Muitas e muitas estruturas Lembrando Não vai estar gerando Tantas estruturas Assim uma perto da outra E até porque Senão ficaria um pouco sem graça Então algumas estruturas Vão ser bem difíceis De você estar encontrando Você vai ter que andar Bastante aí pelo seu mapa Olha só Tava andando um pouquinho Aqui pra frente Encontrei aquela casinha ali E aqui embaixo Também tem uma estrutura Meio que uma estátua De um guerreiro Bem legal Provavelmente esse guerreiro aqui Morreu honrando O seu reino Sei lá o que E aqui também tem outra casinha Uma pequena casinha Bem pequena mesmo Deixa eu até quebrar aqui Pra eu tentar entrar Olha tudo decoradinho Fornalha Será que tem alguma coisa Aqui dentro Não tem Aqui dentro desse baú Tem comida É uma casa de pescador Bacana mano Uma casinha de pescador Bem simplesona Porém bem bacana E ali tem uma casinha Na árvore também Olha só que legal Uma casinha na árvore Muito bacana Você pode estar morando Aqui nas árvores Da Minecraft Cadê a porta Aqui a porta A gente deu a volta Na casa toda Pra encontrar a porta Beleza Também tem itens aqui Bem legal Na fornalha não vai ter nada Como já imaginava Tem uma caminha Bem bacana galera Opa Olha só o que eu encontrei Aqui galera Mano Que da hora Olha só isso Uma parada aqui Uma estrutura Beio doida Também né Olha só Que que é isso Não faço ideia Não tem nem entrada Aparentemente Ou será que tem Caraca Como é que entra Isso daqui Olha só Dá pra subir Aqui em cima A gente sobe aqui Beleza Aqui em cima Não tem nada Vamos tentar descer Aqui Será que tinha Umas tochas Aqui não Agora sim Meu parceiro Agora sim Pegar as tochas Aqui Vamos tentar Explorar Olha Ih rapaz Tem alavanca Aqui Não vou nem mexer Nisso daqui Caraca Esse aqui não é do Minecraft não Acho que esse aqui É do Minecraft Não é estrutura Gerada não Eu não sei Caraca Comenta aí embaixo Se isso aqui É ou não Do Minecraft Olha só que da hora Tem uma estátua Aqui De um village Olha que bacana Bem da hora Nossa mano Tá muito bem feita Essa estatuazinha Gostei Tá bem bonitinha Isso é louco Muito da hora Mas enfim galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esquece Dê seu likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo É isso Valeu Falou E até mais Fui Tchau Tchau Tchau